Conselho Superior de Comandos das Forças Armadas reúne-se na cidade da Praia para fazer o balanço de 2020, perspectivar 2021 e trocar informações sobre os diferentes comandos e serviços das Forças Armadas. Na cerimónia da abertura, o ministro da Defesa, Rui Figueiredo Soares, sublinhou que 2020 foi um ano difícil devido à pandemia, mas foi também marcado por ganhos nas Forças Armadas, como a melhoria das condições de vida e de trabalho nos quartéis, a dignificação da carreira militar através da aprovação do novo estatuto e do novo índice da tabela salarial. O porta-voz da reunião, Pedro Santana, realça o enorme esforço feito pelas Forças Armadas em 2020 para acudir a população afetada pela pandemia da Covid-19, entre outros feitos. As Forças Armadas em esse caso, tendo em conta a pandemia, fomos todos empregos nesta luta pandémica, na ajuda das populações e os impactos que foram foi deixarmos de fazer os exercícios, os nossos exercícios, a nossa vida normal e passarmos a ajudar as populações. Bom, este ano as nossas perspectivas deverão ser de continuar a ajudar as populações no que precisam nesta luta pandémica e certificar, se possivelmente as vacinas deverão chegar, de acordo com as perspectivas no mês de abril, se não me engano, ao maio, portanto, ajudar o Governo, portanto, na distribuição, o Governo e o Estado, que há a ver na distribuição das vacinas, portanto, o mais rapidamente possível.